Em 89, quando nós criamos a ANSP, ficou claro que cada máquina precisava ter um nome. Na época, a gente usava BR na frente da máquina. Então, tinha BR FAPESP, BRUSP, BRUC da Unicamp, BRUESP para Unesp. Isso era ruim porque BR podia ser Brooklyn, podia ser qualquer coisa. E se sabia que havia uma estrutura de nomes hierárquica, bonitinha, com sobrenome, nome e nome do meio, que podia ser usada em UCP, mas era voltada basicamente para a internet. Então, nós pedimos ao Postel, que é o cara que cuidava dessa base de nomes, dizendo, olha, o BR, que é um conjunto de duas letras reservado para a região da comunidade brasileira, não tinha ninguém usando. Se ele pudesse nos direcionar para nós, delegar ao nosso grupo, nós cuidaríamos disso adequadamente, espalharíamos para que as máquinas brasileiras pudessem ter nome sobre nome. E o Postel achou que a gente estava, digamos, maduro o suficiente e nos delegou o BR. E esse é um negócio interessante porque isso não tem nada, quer dizer, não teve documentação entre governos, nem entre ministérios, nada. Era uma conversa entre operadores de rede. O Postel era o chefe que operava o IANA, o Internet Assignment, Assignment Names Authority. E nós operávamos uma rede no Brasil e havia confiança mútua, nos repassou o BR. Então, 18 de abril, que foi anteontem, nós registramos, nós registramos não, nós recebemos o BR para operar no Brasil, mesmo sem ter internet ainda. E daí, quando entrou a internet, nós nos reunimos em janeiro de 91, o Michael Stanton, o Gomid e eu lá, como vão fazer com esse BR aqui. Então, a ideia que surgiu é a seguinte, olha, as universidades estão nisso desde o começo, deixa elas escreverem direto debaixo do BR. Então, pode ser o USP BR, o FRJ BR, o FMG BR, ele fica direto debaixo do BR. O resto, vamos copiar os americanos. Os americanos têm com, vamos colocar com BR para os comerciais. Os americanos têm org, vamos colocar org BR para as organizações de fim de lucro. Os americanos têm gof, vamos colocar gof BR para o governo. E assim por dentro, a gente criou, então, net BR, org BR, com BR, etc. E, evidentemente, na época não tinha ninguém registrando nada disso, estavam registrando só o com BR, que era o pessoal comercial. E o nosso primeiro registro era, primeiro, era grátis, o registro foi grátis até 98, 97. Então, isso não dava receita nenhuma, dava, na verdade, o trabalho de manter aquilo funcionando. E quem usava isso aí, basicamente, eram entidades educacionais, USP BR, etc. E depois começaram a aparecer as cons com o BR. Por que foi criado o CG? Porque, veja, nós estávamos tocando bem o BR, cria bem, o BR, evidentemente, dava trabalho e gasto, porque não gerava nada. Mas nós falamos, olha, como vai ser quando isso sair da área acadêmica? A ideia foi, vamos criar um comitê que, além de dar as diretrizes de expansão da internet do Brasil, coisa que estava na portaria dos dois ministros, comunicações, ciência e tecnologia, criava esse ambiente de, digamos, de coordenação, de organização desse mundo, onde daria normas para que isso crescesse, sem entrar na área técnica ou operacional. Ninguém ia lá apertar parafuso, nem escrever software, mas diria as boas normas. Isso foi criado em maio de 95 e, a partir de lá, então, o CG é o sujeito que dá a orientação geral. Em 96, 97, decidimos que, diríamos, cobrar isso aí, porque a FAPESP estava sustentando as pessoas que trabalhavam nisso dentro do orçamento dela, e é um serviço nacional. Então, isso devia ser autossustentável. Então, se decidimos que iríamos cobrar, isso foi na mesma época que nos Estados Unidos também passaram a cobrar, porque o Com, o Network, também eram grátis nos Estados Unidos. Eles passaram a cobrar com o aparecimento da ICANN, que criou, incubou uma empresa que foi a Network Solutions, depois a Verisign, que passou a cobrar por esses registros. Nós passamos a cobrar a mesma coisa que eles cobravam, 50 dólares na inscrição, 50 dólares por ano, que na época eram 50 respos. O dólar estava um a um. Isso levou um tempo até estabilizar, porque os que entravam grátis precisariam aceitar que iriam pagar, etc. Por volta de 2001, 2002, estava estabilizado. E daí, nós descobrimos que não só pagava os custos, começava a dar retorno, começava a ter superávit. E, com isso, baixamos o custo para 40, depois eliminamos o registro, ficou só a anuidade, mesmo assim dava um pequeno superávit. E daí o CG, que já estava criado desde 1995, pôde ter braços para fazer coisas, porque tinha dinheiro. Antigamente, o CG não tinha orçamento nenhum, era só um comitê político para dar diretrizes. Agora, com o BR funcionando, você passava a ter braços, músculos para fazer coisas, fizemos pontos de troca de tráfego, o pessoal de segurança é de redes, o pessoal depois de estatística. Bom, vem do jeito que vem até aqui.